Eu quero falar agora que nesta manhã Campinas anuncia uma nova alternativa para a captação de água ali na cidade. A ideia, o grande objetivo é reduzir a dependência do rio Atibaia. Eu vou conversar ao vivo com o repórter Fábio Oliveira sobre essa novidade. Inclusive ele está participando aí desse momento, desse anúncio e acompanhando os detalhes pra gente. Oi Fábio, bom dia pra você. Oi Ju, muito bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a nossa edição. É isso mesmo, nós estamos aqui no Instituto Agronômico de Campinas. Nós estamos acompanhando agora há pouco uma apresentação desse novo projeto da Senasa Campinas em parceria com a Prefeitura Municipal aqui da cidade. E a cidade de Campinas hoje depende 95% da captação de água do rio Atibaia. Esse novo projeto aí engloba o rio Jaguari. Então já tem obras avançadas nesse quesito pra essa captação de água não ficar dependendo apenas do rio Atibaia. O prefeito de Campinas conversou agora há pouco. O presidente também, Manoelito, conversou agora há pouco também com a gente aqui. E claro que nós estamos preparando toda a reportagem completa. A reportagem completa a gente acompanha durante a programação da RFTV. Daqui a pouquinho vai ceder o presidente da Senasa. Vai conversar com toda a imprensa aqui por volta das 11 horas da manhã pra explicar um pouquinho mais pra imprensa detalhadamente com vídeos, imagens, algumas fotos também dessa obra, dessa nova forma alternativa de captação de água lá do rio Jaguari. Só um detalhe que chama atenção também, que no mês passado, no evento da Senasa em junho, né, de algumas obras que a Senasa tem feito aqui pela cidade de Campinas, o próprio presidente da Senasa, Manoelito, acabou ali falando, né, dessas novas alternativas, que seria aí uma forma de presentear a cidade de Campinas aí pra nova captação. Além dessa nova captação do rio Jaguari, Campinas também, em breve, será anunciado outras novas obras e também será anunciado outras formas de captação pra não depender 100%, ou melhor, 95% do rio Atibaia. Ju, eu volto com você. Obrigada, viu, Fábio, pelas suas informações. O Fábio tá ali, vai acompanhar todo esse momento pra preparar também uma reportagem especial com todos os detalhes pra gente que você acompanha ao longo da nossa programação. Lembrando que é um ponto muito importante pra cidade porque se trata ali dessa questão de segurança hídrica, né, e acaba influenciando também outras cidades da nossa região. Então a gente vai, o Fábio vai acompanhar aí toda essa movimentação pra trazer os detalhes pra gente daqui a pouquinho. e aí Obrigado.